Eu acho que você e o meu pensão Por que ele tá parado? Esperando o que? Vai, entra, 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 entra Próxima parada que ele der, vou fuzilar ele de MK O cara não sofre, nem esquece Desceu, desceu, desceu Vou atropelar Tô vendo ele Olha ele aqui Calma, Castela Calma Vamos ver se não tem mais Ó, tem gente aqui, você? Não, eu atirei agora no cara Oh, meu Deus Você atirou pra quê? Eu acho que ele tá desmaiado, velho Já tá morto, Castela, não? Morto desse jeito aí? Não, velho Tem um cara ali à esquerda No mato, à esquerda Me segue aqui Ali, ó, na minha frente Na minha frente Aqui ele Na minha frente Tô vendo ele Daera Vou segurar os outros caras aqui pra ver se não vai vir mais ninguém Foi esse que atirou Otário Que arruaça, pai De vó de nick Que arruxa O cara atirou, acertou em mim e não deu nada no carro Também aqui não Deixa eu acertar Calma, calma Desliga o motor aí pra gente ver Se ele vai desligar o motor Desligou Vamos, vamos, vamos Invade Desligou não, tá funcionando Tá funcionando, suéco Tá funcionando Vou enxergar chegando Vou, 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 meter o vó de nick no fundo dele Cadê ele? Tá dentro dessa casinha aqui, né Cadê esse filhice? Tá dentro da casinha aqui, ó Nessa casinha aqui que ele tá fazendo base É ele aqui, ó Aonde, aonde? Aqui, nessa casinha aqui do lado Pera aí, pera aí, calma Aqui, ele aqui, ó Cuidado, não saia não Pera aí, ele tá aqui Você vai ver ele de frente A ele aí, ó Eu vou matar ele, vou sair Pera aí, não, não saia não Ele tá mirando, cara Não, não saia não Boa, 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 boa Tem mais ninguém aqui Ganhamos um L ainda Aqui que é a cela Tô vendo não, pera aí Tô chegando Buzina aí, suéco Matei Boa Boa, menino Não, ele voou longe O negócio é achar ele Ele atirou, mas eu nem sei pra onde que ele foi Tá de padre Ele mesmo Ai, voou, nossa senhora Olha aqui Boa, suéco Saiu aqui do lado, suéco Ah, eu passei aqui, véi Você tá Ah, eu não consegui me identificar com o cara me olhando, véi Mata, 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 mata Nossa, suéco, você freou de vez Nossa, meu Deus Você anda na cola, cara Ele vai me matar, véi Nossa, suéco freou, véi Ele vai me matar, cara Boa Castela, não anda colada não, né Meu Deus, falei que ia ser duas vezes Calma, véi O bom de chegar em eletro agora Vou olhando aqui à direita, aqui, se tem calma, véi É Olha isso Olha o cara correndo aqui, no celeiro, dois Vamos, vamos, vamos pegar No celeiro Deixa eu antes, deixa eu antes Tem três, é três Cuidado É porque eles não estão brigados Deixa eu, deixa eu, deixa eu Deixa eu Onde já foi? Eles subiram Nossa, mas É isso, Henrique Não topelei, não Deu lei do caralho, é isso, calma, véi Cuidado, Henrique Tô me arrastando aqui pra me curar Calma, pode, pode, pode ser curar Os caras estão aqui dentro, eu tô olhando Pode se curar tranquilo, Henrique Se cura Tô curando aqui Segura rápido aí Segura tranquilo Dá a volta por lá, Castela Fica na outra porta aí Que eles estão, eles estão Você aí, Castela Eles estão do lado direito Tá tirando em mim Isso, eles estão do lado direito Fica aí, Castela É só não ficar de frente pra eles Conseguiu se curar, Henrique? Curando Henrique Você tem sangue aí? Tem, só que eu tô com uns pequenos Tá, beleza Onde já foi? Eles estão aqui Eles estão aqui, ó Em cima aqui, Henrique Cuidado, cuidado Que eu tô Eu que tô atirando Onde já foi? Um tá na esquerda aqui Olha lá, mateu o Jack Vou invadir Vou de Nick Pera aí Deixa eu ver a posição dele Esse aí tá de Lainfield Cuidado, Henrique Tão na sua esquerda aí Não, ele tá com a K Ele tá com a K Ah, matei Só que eu morri também Não, você não matou ninguém não, Henrique Nossa, um tiro que eu dei nele Eu morri Matei ele Não, Seco Ele tá usando bandagem Boa, na cara Morreu, Henrique? Morreu Deixa eu aqui Desce, desce, desce Vai, vai Um caminhão aqui Um caminhão Tô vendo Vai, vai Três caras Três caras Deixa Deixa Desconectaram Um desconectou Olha aí, olha aí lá Olha aí lá Que eu tô usando bandagem Vai, pode ir Ele me acertou Tá tudo morto Boa Não deu pra filmar dessa vez Agora Deixa eu matar É só o lance Tá pedindo socorro O outro aqui Cuidado, o outro tá chegando no acelero aí, Henrique Não, é por baixo Não, é por baixo Um eu matei Cadê o outro? Aqui de machete Aqui, ó Matei já Atropelei agora Vá lá, esse lixo Boa Boa Esse lixo Matei esse lixo Porra Eu? O cara aí de facão aí Vou matar Eu não vi não, mata ele Oi, que safado Passou de que? Tu viu? De barco? Ah, tô vendo o barco Pra finalizar o vídeo Esse espetáculo Só para na frente Para lá na frente Mas eu acho que o barco é bugado, não? Não Não Para onde der que parou Não, bem lá na frente Não é pra que ir pra frente Deixa eu trago isso Melhorou ainda Para aí, vai É bugado É bugado É bugado É bugado Então é isso, pessoal O bonde dos caveirões está aí O cara Deve te destruir o barco de... Falou até o próximo vídeo Participação aí do Henrique O matador miserável Eu sou tesou aí Sempre colado com a gente Na rematância Parceria dura Alive Alive Tchau 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 Tchau